Peciana New York é uma fábrica que já existe há 12 anos no mercado e tem muitos lançamentos pra você aí. Por exemplo, essa Peciana é a famosa 2 em 1, porque ela pode ser assim, blackout ou então translúcida. Daqui a pouquinho eu vou voltar com mais novidades pra você.